Clássico decisivo, embaixadinhas do Pedrinho, expulsões, hat-trick do Romário, Eurico Miranda distribuindo chocolate. Todo ano chega a Páscoa e vem aquelas matérias relembrando das maiores goleadas, ou seja, chocolates na história do futebol. Mais um chocolate marcante e folclórico aconteceu num Vasco e Flamengo. Hoje vamos relembrar do dia em que o Vasco deu um chocolate no Flamengo em campo e o Eurico deu chocolate pra torcida. Sim, eu sou o Rick e se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, tem conteúdo de futebol todos os dias pra gente trocar uma ideinha sobre futebol, que é o que a gente ama, demorou? Tá inscrito? Já deixou o like pra esse vídeo chegar pra mais pessoas? Pega o link desse vídeo, manda nos seus grupos aí, principalmente quem é vascaíno e quer relembrar esse dia histórico, né? E bora então relembrar esse dia muito louco e folclórico da história do futebol brasileiro. O ano era 2000 e o jogo valia a taça Guanabara. A partida marcava um reencontro do Romário, nesse momento então, pelo Vasco, contra o Flamengo, clube em que ele tinha ficado os últimos três anos. E era o primeiro jogo em que o Romário, pelo Vasco, jogaria contra o Flamengo nesse retorno. Romário com a camisa do Vasco enfrentando o Flamengo. Nos últimos quatro anos, o baixinho foi idolatrado e amado pelos rubro-negros. E aqui é um domingo de reencontros. Era um domingo de Páscoa, e o Eurico Miranda, ele tinha distribuído chocolate pra torcida do Vasco. E foi uma ação ali pra comemorar a Páscoa de uma maneira mais feliz. Você ganhou ovos de Páscoa? Mas ele não imaginava que esse chocolate se uniria com o chocolate que aconteceria em campo, e esse ia ficar conhecido historicamente como o jogo do chocolate. O Flamengo até abriu o placar, né? Parecia que seria um jogo disputado, mas o Vasco passou o carro. Virou o jogo pra 5x1, com direito a hat-trick do Romário. E o jogo foi tão quente que, além dos seis gols, tiveram seis expulsões também. Muita confusão em campo. E Odivan e Beto foram expulsos. Uma outra confusão com o Isalberto e Viola. Os dois foram expulsos. E ainda no fim, houve tempo pra uma outra confusão entre Fábio Baiano e Alex Oliveira. E os dois também foram expulsos. Mas um dos lances mais emblemáticos dessa partida foi quando o Pedrinho realizou embaixadinhas na frente do zagueiro Juan do Flamengo, que era um Lorde, né? E quase assassinou ele. A embaixadinha não foi programada não, tá? A embaixadinha eu fui dominar, a bola... Tava 5x1 já. Subiu, tava lá no lado direito, subiu. Quando ela subiu, eu fui... Petecando. Petecando pra frente. Quando eu rolo, já vinha o Juan na minha cintura. Porque eu era levinho. Se eu tivesse a carcaça hoje... Aí eu pulei e beleza. Ganhei de 5, um chocolate ali aquele dia lá, hein? Você já tá puto. Porra. Aí você... Ele faz embaixadinha e vem na minha direção. É, até. E depois, sim, por muito tempo... E muitas pessoas pensavam que a gente não tinha amizade, mas pelo contrário, pô. A gente se gosta muito. É, meu amor. Por isso, porque jogamos junto desde a base, pô. Conheço o Pedrinho. É. Futsal. Só que eu também, sim. É Flamengo e Vasco. Mas no final de tudo, eu acho que, assim, foi mais um alerta pra ele do que... Tópico um risco de quebrar ele. Porque, assim, ele tava vendo baixadinha, cabeça baixa. Se fosse muito maldoso... É. Se você quisesse, você tinha quebrado ele. É. Aquele rapa de, ó, se liga. Depois dali, o tempo fechou, né? No fim do jogo, o Vasco levantou a taça Guanabara e o Eurico celebrou. Foi pra galera, né? Futsalade! Futsalade! Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa pra torcida e chocolate pra eles. Futsalade! 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 Então é isso, meu povo. Se vocês curtem conteúdo, assim, pra relembrar histórias do futebol, esse é o quadro, histórias do futebol, onde a gente traz o quê? Histórias do futebol. Se inscreve aqui no meu canal se você curte esse tipo de conteúdo. A gente traz vídeos todos os dias de futebol e muitas vezes são vídeos desse quadro do Histórias do Futebol. Mas temos outros quadros também. Dá uma conferida aí no canal. O canal faz um mês que tá no ar, mas já tem muito conteúdo e seguirá tendo conteúdo todos os dias. Então dá essa moralzinha aqui, se inscreve e venha fazer parte da nossa comunidade de viciados em futebol. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo, então. Falou, rapaziada!